Olá, gente! Na semana de 24 a 26 de maio do Fique Ligado Revisa Recife, teremos vários conteúdos incríveis. Vamos conferir a programação? Na quarta-feira 24, para os estudantes do primeiro ao terceiro ano, teremos os seguintes conteúdos. Em língua portuguesa, comparar sílabas em um poema. E em matemática, aprendendo a medir massa. Já para os estudantes do quarto e quinto ano, em língua portuguesa, teremos fábulas. E em matemática, fração unitária. E para os estudantes do sexto ao nono ano, em língua portuguesa, teremos fato ou opinião. E em matemática, área das regiões planas. Na quinta-feira 25, para os estudantes do primeiro ao terceiro ano, os conteúdos serão em língua portuguesa, vamos saber mais, sobre a formação de palavras. E em matemática, conversão entre unidades de massa. Para os estudantes do quarto e quinto ano, em língua portuguesa, será reconhecendo uma fábula. E em matemática, identificar frações equivalentes. Para os estudantes do sexto ao nono ano, em língua portuguesa, o conteúdo será funções da linguagem. E em matemática, área e a malha quadriculada. E não vai perder, hein? Os horários são os seguintes. Para os estudantes do primeiro ao terceiro ano, o horário é das 8 às 8h20. Ou das 14h às 14h20. Já para os estudantes do quarto e quinto ano, o horário é das 8h20 às 8h40. Ou das 14h20 às 14h40. E para os estudantes do sexto ao nono ano, o horário é das 8h40 às 9h. Ou das 14h40 às 15h. Clica no sininho do nosso canal no YouTube para ativar as notificações. Tchau e até a próxima!